Oi, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Muniz e eu venho te falar uma coisa muito importante para mim, sinceramente, é ajudar as pessoas com dicas financeiras. Mas o meu pior cenário é que muitas pessoas nem sabem que precisaria ser ajudado. Elas não ligam, não entendem, zombam da sua própria vida financeira. Como seria uma pessoa ter o básico, que é a dignidade, que faz parte da segurança financeira? Uma casa alugada própria, não ter contas atrasadas? O que você prefere? Saber de finanças ou morrer pagando juros e colocando o seu dinheiro? Na poupança, não saber investir. Isso é muito triste porque 90% dos brasileiros ainda continuam com dinheiro na poupança e tem diversas corretoras, praticamente 2 milhões e 200 pessoas estão na bolsa. Não é o melhor investimento nem o pior, depende do risco que a pessoa quer correr. O risco não é investir, é não saber onde está investindo. Então, é interessante você abrir uma conta na corretora e fazer a sua reserva de liquidez, que é 3, 6, 1 ano, depende da sua profissão, depende do seu estilo de vida, das suas contas. Já pensou como seria se você tivesse 3 meses guardado como reserva de liquidez para a sua dívida? Você, por 90 dias, não se preocupar com dívidas porque você já tem aquele dinheiro guardado. E você, sabendo investir, não precisar da aposentadoria do INSS porque você já conseguiu juntar, poupar tanto dinheiro que seu fundo imobiliário te paga 4 ou 5 mil reais por mês. Já pensou nisso? Vários coaches financeiros cobram acima de 5 mil, de 10 mil reais. Os coaches iniciais têm coaches cobrando 200, 150 mil, 130 mil. Ah, mas quem paga? As pessoas pagam, as pessoas que têm resultado. Mas o que eu venho te falar aqui não são esses coaches. Não é para você pagar uma exceção de 10, 15 mil, que não está praticamente, muitos brasileiros não conseguem. É você pegar esses coaches, eles dão curso, e praticamente o curso deles são 1.500, 2.000 até 3.000 reais ou então a formação. E você aprenda sobre coach, aprenda a ter resultados na vida, aprenda a investir e multiplicar o seu dinheiro. Eu sou especialista em dívidas, já passei por muitas dívidas, conheço muitos endividados, e a gente acaba aprendendo a ganhar mais, sei como ganhar mais, sei como fazer dinheiro. Você precisa estudar muito para saber isso. Poupar, multiplicar e investir. Essas são as cinco áreas que eu estou estudando por mais de dois anos, e estou tentando dominar cada uma delas. Muito obrigado. Se você estiver com alguma dúvida, me manda uma mensagem, nós podemos conversar, e vai ser muito grato eu poder te ajudar. Valeu, um abraço.